Brasil, pipoco dos cartões com mais um vídeo, aqui é sem vinheta e sem enrolação, botando pressão com novidade no DM Card, é pessoal, tem o cartão e tem a conta digital DM Card, pessoal, essa conta digital DM Card, eu abri já tá com seis meses por aí, sete meses, quando eu fiz o vídeo, várias pessoas me sentaram o dedo nela, é uma conta que tá começando agora, né, uma conta que só tem poucas coisas, mas pessoal, pessoal, eu vejo que o DM Card está também se tornando aí um grande banco digital, vem aí eu acho, viu pessoal, porque eles já tem uma rede aí de supermercado muito grande, tem o cartão acuílio, tem outros tipos de cartão aí de supermercado sem bandeira, tem vários cartões aí do DM Card, supermercado, loja e tudo mais, e agora eu estou com essa conta digital aqui DM Card, já apareceu aqui, o cartão DM Card já tá na conta, o que não tinha, só tinha só a conta limpa, e outra, tem o número aqui embaixo, ó, tem novidade chegando, aguarde, então, vem coisa boa dessa conta, quem não tem ainda, eu recomendo aí você sentar o dedo nela, né pessoal, conta digital DM Card, que já apareceu inclusive até meu cartão aqui, ó, veja só, ó, veja só, o meu limite aí é de quinhentão, olha aí pessoal, só manteiga na vento do gato, inclusive, é, ó, e fatura aberta, né, aqui agora dá pra você controlar seus gastos aqui tudo direitinho, ó, mês de julho, ó, foi quinhentão, 14, junho, eu já paguei dois faturas, já desci esse cartão aí, eu paguei junho e julho, né, e falta agosto, que tá sem fatura, no caso, pessoal, para o meu, eu já vou pedir aumento, né, inclusive, a do meu menino aumentou automático, né, saiu de quinhentos paus de cento, sem nenhum medo pedir, pessoal, esse cartão tá com a unidade, 14,90, mas tem, é, mas o seguinte, é uma conta que aumenta o limite muito rápido, o cartão, né pessoal, então, quem não tem a conta ainda e quiser abrir a conta, tem a conta, novidade aí na conta, já tem o cartão aí de crédito aí no DM Card, e tem novidade chegando aí, aguarde aqui na conta DM Card, né, e tudo grátis, tem depósito, tem pagamento, tem transferência, tem extrato, é que é celular e meu comprovante, se eu for aqui, ó, veja só, pessoal, aqui tá, tá o número da conta, tarifa de conta, tarifa de taxa, ó, a gente, maioria de transferência, ó, veja aí, pessoal, tudo grátis aí, ó, sensacional, só o depósito pro boleto que cobra 3 reais, né, transferência TED é 3 reais, mas quando chegar o PIX, você não vai usar, gastar, é nada, manutenção da conta é grátis, é por isso que eu digo, todas as contas que não pagam tarifa, eu não encerro nenhuma, tem gente que cancela, né, aqui, ó, transferência, é, manutenção da conta grátis, transferência entre conta, grátis, só paga só TED, e depósito pro boleto, mas quem tá usando mais TED mal hoje em dia? Hoje em dia é só PIX, PIX, PIX pra lá, PIX pra cá, e pronto, né, pessoal? Apesar que a conta não tem PIX ainda, mas eu acho que nos próximos dias, deve atualizar aí, e vir PIX também, porque todas as contas digitais tem que ter PIX, né, pessoal? Aqui apareceu o cartão, e o novo design aí na conta digital DM Card. Valeu, pessoal! Uma ótima tarde, até o próximo vídeo, quem não tem a conta ainda, senta o dedo, eu já tenho o cartão, e tem a conta, né, pessoal? Isso aqui é o cartão, ó, DM Card, né? Aqui, ó, tem o cartão acuílio do supermercado, e tem o cartão de crédito aí, é, DM Card também. Se eu clicar aqui, vai aparecer o limite e tudo mais. Esse aplicativo eu vou desinstalar, porque aqui já tem o cartão, aqui na conta, eu não vou usar o maior aplicativo DM Card. Valeu, pessoal! Uma boa tarde, até o próximo vídeo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira abrir a conta digital totalmente grátis aí do DM Card. Vem coisa boa aqui, viu, pessoal? Futuramente, eu acho que vem coisa boa aqui nessa conta digital DM Card. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo! Lembrando que, quando eu fiz a conta, não tinha cartão ainda, viu? Eu abri a conta, depois foi que apareceu o cartão. Vou mostrar o saldo, ó, saldo zero, né, pessoal? Quando eu fiz essa conta, eu não tinha cartão. Depois que eu abri a conta, passou uns 30 dias, e eu fiz o cartão e fui aprovado aí, com 500 contas de limite, e 2 faturas paga já, e ainda não aumentou o limite. Mas espero amanhã, então, no próximo mês. Valeu, Brasil! Até o próximo vídeo! Se inscreva, comente! Vocês que comentam aqui, ó, muito obrigado! Até o próximo vídeo! Valeu, Brasil! E o pipipoco dos cartões, aqui sim, é sem vinheta e sem enrolação, botando pressão! Valeu, Brasil!